Olá, sejam bem-vindos a mais um Radar aqui pela TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Facebook através da nossa página oficial. Hoje no programa estamos recebendo a banda Suerte e também vamos bater um papo com a advogada Patrícia Goulart sobre a palestra Direito Autoral, Uso e Divulgação de Obras Protegidas, que vai rolar amanhã lá na Fluxo Escola de Fotografia. Amanhã teremos também, hoje aliás, teremos também uma reportagem sobre, uma reportagem especial que a gente está apresentando aqui essa semana, trazendo um disco do Rock Gaúcho que completa 30 anos em 2017. A gente está trazendo durante a semana cinco discos e hoje a gente vai poder apreciar mais um disco de uma das bandas mais clássicas aqui do Rock Gaúcho, a banda TNT. Mas antes disso, vamos de som com o pessoal da banda Suerte, que está aqui já pronto para tocar ao vivo para a gente no Radar. Vamos nessa! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto